Música Marcial da Vó Vista de São Caetano Sigla Famosaque Categoria Marcial Município Salvador Fundada em 19 de janeiro de 2009 Presidente Almir Vilarino de Jesus Regentes Almir Vilarino de Jesus e Jorge Souza Dirigentes linha de frente dirigida por Monique Souza Dirigentes Jean Besson Reis, Almir Vilarino de Jesus Diretor musical André de Jesus, Jorge Souza, Evanilson Benício e Israel Jorge Mó, Marcos Santana, Balizador, Icaro Quirino Repertório variado Agradecimentos Agradecer primeiramente a Deus e ao nosso presidente Almir Vilarino Garguinho Por nunca ter desistido de sonhar Porque quem sonha um dia sempre alcança Quero também agradecer A todos os alunos e dirigentes Que faz parte da família Famosaque Pois sem eles Hoje não estaríamos vivendo esse momento Mesmo com toda dificuldade Hoje estamos aqui realizando mais um sonho Como se fosse o dia 23 de agosto de 2009 Na cidade de Largo de Freitas Onde a mesma estreou Do campeonato de Bamba e Forfarra do Estado da Bahia Fabe Venho agradecer O apoio da Forfarra Municipal Senador Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Como a CIPEM Por nos acolher nesses 29 dias de preparação para o Confamup Quero agradecer a Marcos e a toda a Confamup Pelo convite de poder estar participando desse lindo evento Histórico Participou do campeonato da FAB De 2009, 2010, 2011 e 2015 E aí? Emoção, Famosaque se apresentando Em 2009 Sem palavras A banda tem sua dificuldade Estamos mostrando um trabalho hoje diferente Com lutas, com dificuldades E hoje estamos aqui para poder mostrar o nosso melhor E as lágrimas vêm nos olhos Eu não estou conseguindo me conter a emoção Com essa galera prestigiando esse evento E tal A banda tem sua dificuldade A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL FANFARRA A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada, viu? Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Marco Nascimento, que está promovendo evento com o Jouto Professor da FAMUV. Obrigado por vocês todos fazerem parte desse evento. Muito obrigado, irmã Nascimento, a Gavinha. Se não for através de Gavinha, eu vou hoje na prefeitura, porque ele me deu o posto, eu cheguei lá firme e forte, procurou uma escola. E hoje eu tenho a compara, graças a Deus, a Gavinha Sobrinho, entendeu? Então, muito obrigado por vocês fazerem parte desse evento. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. 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 Obrigado.